Sabe aqueles dias em que a gente acorda e diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você é daquele tipo de pessoa rara que transforma medo em coragem, nada contra a correnteza. Mata um leão por dia e mesmo assim segue em frente. Já até pensou em desistir, mas uma força interior faz você acreditar que vale a pena. Louco? Não. Você não é louco. É empreendedor, brasileiro e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae. 40 anos. O negócio é acreditar.